Quanto mais me tem que tecer Que pronto eu que vou mais Quanto mais me tem que os cuchelas Acabo foi caz Boa amor, peça de valores, pero nunca é assim, tipei Por atenção, tu recostas em boba, me foi o meu coração Duci bem bocas, e não que bom mais Mira quanto mais você tem que soportar, o maltrato nas uma Boa amor, tá único, não há ganho, ente que te foi bom Minha avó pensa bom, cuida uma nesse chão, mas tá piora na telefone Boa amor, peça de valores, pero nunca é assim, tipei Tu retenção, tu recostas em boba, me foi o meu coração Duci bem bocas, e não que bom mais Mira quanto mais você tem que soportar, o maltrato nas uma Boa amor, tá único, não há ganho, ente que te foi bom Minha avó pensa bom, e tu mundo é assim, tipei Quanto mais? Quanto mais 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 Me tem pontraba o homem do xe Quanto mais Quanto mais Contigo que ela ia orar É uma trato bom não merecendo Vai bocas mesura Não queda nenhum momento Quanto mais Quanto mais Quanto mais Quanto mais Quanto mais Contigo que ela ia orar Vai bocas mesura Quanto mais Não queda nenhum momento Quanto mais Que não voltem a acabar Pupo, vai cá Música Quanto mais, quanto mais, quanto mais, quanto mais, quanto mais Me tem pontraba o homem do xe, quanto mais, quanto mais Me tem pontraba o homem do xe, quanto mais, quanto mais Me tem pontraba o homem do xe, quanto mais Me tem pontraba o homem do xe, quanto mais Tchau, tchau.